Agora sobre o Balneário Municipal, quem costuma ir ao Balneário está tendo benefício da gratuidade na entrada já há algum tempo, né? E este recurso, ele será estendido até o ano que vem, a reportagem é do Emerson William. A Prefeitura de Três Lagoas decretou a prorrogação do prazo da entrada gratuita ao Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox. A decisão foi publicada em diário oficial. A entrada gratuita fica prorrogada até 1º de janeiro de 2025. Desde outubro de 2021, o Balneário Municipal não cobra taxa de entrada aos banhistas. Mas essa regra não se aplica aos quiosques cobertos e à rampa de embarcações que continuam sendo pagas. O valor dos quiosques é de R$ 40,00, sendo gratuito às terças e quartas, exceto feriados. O uso deve ser agendado antecipadamente. A utilização da rampa de embarcações atualmente custa R$ 10,00. O Balneário Municipal fica aberto de terça a domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde. Para a turista Ivanete, que vem de Sorocaba, interior do estado de São Paulo, a prorrogação foi assertiva. Ela, que visita Três Lagoas todos os anos, sempre leva a família no Balneário. A população daqui merece isso. É um local que é um de divertimento, entretenimento, que todos podem curtir. Na cidade que é tão calorenta assim, todo mundo precisa desse apoio. E você vê que não é só a população daqui, também é utilizado pela população da região. E as crianças, em período de férias, também curtem muito. E é um benefício para toda a família. Para a Suzana, a entrada gratuita deve ser garantida sempre. O custo de vida da cidade que é muito alto, o salário muito baixo. E a maioria da população que frequenta o Balneário é de uma renda mais baixa. E eu acho que deveria, sim, continuar gratuito. Atualmente, o local passa por reformas e ampliações que serão entregues até 2025. Como um deck com tobogã, melhorias na praia e um restaurante próprios. Para este ano, o Balneário tem retomado o projeto da Tardezinha. Com uma edição a cada mês, como afirma a coordenadora do Balneário, Natália Leite. O ano passado foi muito bem aceito pela população. Não só de Três Lagoas, como da região. Porque o nosso público aqui, ele agrega bastante pessoas de vários estados também, né? Então, nós vamos colocar praticamente todos os meses. Pelo menos uma vez no mês.